Quero destacar uma parte essencial da leitura de hoje. A natureza e a missão do Messias são claramente apresentadas, de forma resumida, de forma sintética, nos versos 1 ao 5. Em primeiro lugar, o Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Em segundo lugar, Isaías destaca que o Messias temerá ao Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Além disso, o capítulo de hoje, em terceiro lugar, apresenta que o Messias não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. Além disso, o capítulo 11, também em quarto lugar, apresenta que as palavras do Messias serão como uma vara para castigar o país e com o seu sopro ele matará os maus. Finalmente, o Messias governará o seu povo com justiça e com honestidade. Este é o papel do Messias no capítulo de hoje. O Messias, Jesus Cristo, fez tudo isso quando esteve aqui na Terra e certamente fará mais quando o seu reino for instaurado para sempre. Eu quero estar nesse reino. E você? Como eu use o nosso trabalho com justiça e com certeza. O que é o seteiro? Amém.